Olá galera, eu tô aqui no canal pra fazer o react Acabou de sair vídeo no canal da Felicia Rock A Cor da Morte Mizaki Mei Então vamo lá Em 1, 2, 3, 4 Vou assistir esse anime só por causa dessa música Não dessa, mas da outra que tem Não sei que música é Felicia Rock Mizaki Mei Hey, a chuva se é pra cima, mas isso me faz tão bem Porque é minha companheira, já que agora sou ninguém Entre ser uma boneca de decoração Amei 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 Amei